O que me assusta nessa crise é a tônica da comunicação agressiva, de todo mundo se insultando, achando que o perigo é o vizinho que bate ou não bate panela, e não o vírus. Estamos diante de uma enorme crise de saúde pública que tem impactado todos os aspectos de nossas vidas, e que a esta altura já dispensa longas apresentações. O nosso convidado também dispensa longas introduções, eu tenho o prazer de conversar com o Leandro Karnal, doutor em História pela USP e professor da Unicamp. Karnal, obrigado pela sua participação aqui no Canal Brasil, a sua segunda participação aqui no canal. Eu é que agradeço e um grande abraço a todos que nos acompanham e que estão, como eu, tentando achar respostas e debatendo inquietos com a realidade atual. Karnal, eu separei alguns assuntos aqui para a gente analisar esse momento em três etapas, passado, presente e futuro. Mas antes, uma pequena pergunta pessoal. Como está sendo para você esse momento de isolamento social, tanto no campo profissional quanto na sua rotina pessoal? Há pouco mais de um mês, quando a gente morava em outro mundo, há pouco mais de um mês, em uma única tarde, todas as palestras marcadas para março e abril foram desmarcadas. Eu tinha um ciclo de palestras em Nova Iorque, agora eu estaria em Nova Iorque hoje, iniciando um ciclo de palestras. Tudo foi cancelado, Nova Iorque foi cancelado, o mundo foi cancelado. E eu pertenço a um grupo assustado, cheio de medos por mim, pelas pessoas que eu amo, mas pertenço a um grupo privilegiado, que é os que podem ficar em casa, que podem, inclusive, fazer coisas de home office ou podem, inclusive, continuar seu trabalho no conforto do lar. É uma situação tensa, mas é uma situação privilegiada. Então, acho que está sendo uma ansiedade muito grande, não tanto por mim, mas é uma ansiedade pelo total do Brasil, pelas pessoas que não podem estar isoladas, pelos que estão na frente de batalha, todo mundo que está ligado a hospitais, todo do faxineiro ao médico, todo mundo que está morando na rua, todos que estão em comunidades que não podem, não têm espaço para isolar, e pelos muitos que estão apreensivos ou acabaram de perder o emprego. A minha angústia é maior pelos outros que pela minha situação. Eu estou produzindo, estou aqui, limpando, lavando, tendo atividades que eu fazia muito como estudante ou quando eu morava fora, mas que eu tinha já perdido o contato. Ajoelhado no chão da cozinha, lavando o chão da cozinha, você faz reflexões inteiramente novas. E passando roupa, você valoriza muito a mão de obra que possa fazer isso, porque é um inferno. Isso que você citou, desse nosso privilégio de conseguir trabalhar de casa, de continuar produzindo, isso diferencia essa pandemia daquela vivida com a gripe espanhola. Mas eu queria analisar também as semelhanças. Por exemplo, a gripe surgiu nos Estados Unidos, falando aí da gripe espanhola, mas ganhou o nome de gripe espanhola, porque na Espanha era um dos poucos países neutros durante a Primeira Guerra e tinha imprensa livre para noticiar a propagação da doença. na Espanha foi chamada de gripe francesa. E quando chegou no Brasil, a gente viu de novo o negacionismo, com a ideia de que o surto não ia se propagar num país com clima tropical. Mas chegou, matou o presidente eleito, Rodrigues Alves, em 1919. Então, a gente tem negacionismo, xenofobia. Enfim, queria que você fizesse um paralelo entre essas duas pandemias. Bom, dois vírus, dois vírus que chegaram, no caso do Brasil, inclusive pela nossa pequena, mas expressiva participação na Grande Guerra. Exatamente o navio que traz isso está relacionado à Grande Guerra. Um mundo menos conectado, então a velocidade de propagação foi menor do que agora, mas bem maior do que a peste negra. A peste negra surge bem antes na Ásia, até ela chegar ao norte da Europa, nós tivemos quase uma década de contaminações. A velocidade da integração econômica aumenta a velocidade da integração biológica. Então, qualquer epidemia hoje tem uma capacidade de se alastrar imensamente maior do que epidemias piores do passado. A gripe espanhola é uma boa experiência porque ela pega um mundo que já tem uma medicina que deu passos de cientificismo, já existe a obra sobre esterilização, já existe o conhecimento da microbiologia, mas os vírus não eram conhecidos, nunca um vírus tinha sido visto, não havia microscópio possível para ver um vírus em 1918, que é uma das coisas mais difíceis de serem vistas. Então, existia algum conhecimento, mas grandes coisas que ocorreram, apesar de todas as diferenças, a gripe espanhola atinge muito pessoas jovens, atinge um pouco menos pessoas mais velhas, a nossa atual crise atinge gente mais velha e com problemas, é que hoje nós temos mais informação e mais recursos. Então, faz poucas semanas que nós estamos vivendo essa epidemia, já temos vários exames para vacinas, já temos vários exames para remédios, infelizmente nenhuma vacina, nenhum remédio ainda satisfatório. Mas a resposta da ciência é muito mais rápida e é muito mais fácil a consciência. Quando tem a grande epidemia de Londres, em 1665, 66, entre a epidemia de peste negra e o incêndio de Londres, havia quarentena, mas o governo fechava a porta por fora e passava comida para as famílias infectadas por baixo da porta com o aviso que aquela casa estava infectada. Hoje tem mais gente consciente, mas toda epidemia, como em 18 e como agora, ela gera negacionistas e histéricos, que são dois polos terríveis. Aqueles que dizem que não está ocorrendo nada, que são pessoas perturbadas, e aqueles que dizem que é o fim do mundo, vai tudo acabar. Não, não vai acabar ainda. Nós vamos ter que viver mais, pagar mais impostos, trabalhar mais e assim por diante. Então, há paralelos sempre, mas cada epidemia é única. Essa mata menos, que é a peste negra. Mata menos que a varíola. Até o século XVIII ou XIX, a varíola matava muito mais. Mata menos do que várias outras epidemias do passado, mas tem um poder de informação, de destruição econômica, talvez ainda pior do que todas as outras no passado. A gente teve também, em 1904, portanto antes da gripe espanhola, a revolta da vacina. No livro do Eduardo Bueno, Brasil, uma história, ele conta que a revolta se deu pela recusa de obedecer a lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. Ela era vista com desconfiança e chamada de violadora de lares e túmulo da liberdade. Nesse caso, Carnal, o efeito foi da descrença, não apenas na ciência, mas também na liderança política. A falha de comunicação foi realmente um problema que gerou essa interpretação de imposição autoritária? O que mais faltou naquele momento? Tem que ser breve, mas isso teria uma aula de história de duas horas. O governo anterior à revolta da vacina, Campos Salles, decidiu fazer saneamento financeiro em 1898 e 1902. O que significa isso? Foram cortados os gastos, demitidos funcionários, obras foram paralisadas, os salários foram congelados para que nós pudéssemos pagar a dívida externa que vinha num turbilhão desde o início da República. O governo seguinte, que é o governo Rodrigues Alves, é um governo que tinha dinheiro em caixa e pôde começar a construir coisas, especialmente na capital da República, o Rio de Janeiro. Mas, quando você fala em falha de comunicação, pressupõe que na República Velha existisse uma secretaria da comunicação, um gabinete que divulgasse. Não. O autoritarismo, por incrível que possa parecer aos que nos acompanham, era ainda maior. A cobrança do público era menor do que hoje. as classes chamadas, no século XIX, de classes perigosas, que são as classes baixas, elas eram o alvo do mais profundo ataque. Não havia nenhuma concessão, porque as eleições, apesar do voto ser universal masculino, as eleições eram totalmente fraudadas. Eu não precisava do voto das pessoas pobres, porque esse voto era totalmente fraudado. Era eleições que a gente chamava bico de pena. Então, o que acontece? As campanhas cheias de boas intenções, lideradas pelos sanitaristas, como Oswaldo Cruz e outros, elas estão falando de uma coisa nova, que é uma vacina, que significa lancetar, fazer uma ferida no braço de alguém, introduzir ali uma patologia, fechar, isso feito com o auxílio da polícia, batendo com a bota na casa das pessoas, pegando a força mulheres, rasgando a manga das mulheres, fazendo a vacina à força. Então, é uma falta de comunicação, é uma falta de capacidade de pensar as classes dominantes, pensar as classes baixas, e, acima de tudo, no meio de um processo de botar abaixo todos os cortiços do Rio de Janeiro e botar abaixo para construir as grandes avenidas de uma cidade que tinha que ser mais europeizada, seguir o modelo de Paris, que está se encaminhando para construir anos depois, poucos anos depois, o teatro municipal e assim por diante. Então, é uma repressão política misturada com falta de comunicação e, às vezes, quando os alunos não entendem por que o povo pega em armas, faz barricada para não tomar vacina, eu digo, imagina o seguinte, alguém entra na sua casa e, sem explicar nada, vai dizer que você vai fazer uma vacina para, por exemplo, HIV e você vai ter injetado o sangue de um portador de HIV, mas que isso é seguro, pode confiar para parte de um governo que não explicou nada antes. Para a gente ficar um pouco menos julgador, que parece, como a imprensa carioca às vezes tratou, de um choque entre a ignorância e a ciência, como foi retratado o levante de canudos em 1897 nos anos anteriores. É um choque entre o autoritarismo e as pessoas. Então, a revolta da vacina no Rio de Janeiro foi bombardeada pela Marinha, bairros entraram em polvorosa. Não é um povo ignorante, mas é um povo em necessidade econômica e é um povo resistente ao autoritarismo com que as medidas foram feitas. E lembre-se, há mais de 106 anos, 116 anos, a informação era ainda menor e o analfabetismo brasileiro era imensamente maior do que hoje. Então, existe muito mais histeria naquele momento do que hoje. Mas hoje, com o analfabetismo muito menor e toda a comunicação, nós temos gente com terra plana falando que vacina faz mal e que se você tomar limonada o coronavírus não vai lhe pegar. Ou seja, a ignorância é universal, mas hoje é uma demanda política completamente diferente. Você falou aí de política sanitarista, lembrando que o Ministério da Saúde surgiu de fato em 1930 apenas. E o SUS, que hoje ajuda muito o país na Constituição de 88. E aí, falando de SUS, comparando os números de hoje, principalmente os casos fatais do Brasil com os dos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode afirmar que o SUS é um grande ativo no nosso país? Bom, quando surgiu a primeira saúde pública em escala nacional que foi com o getulismo, ela era muito ligada aos trabalhadores com carteira assinada. Getúlio, ao criar o Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho, Ministério da Saúde, todos os ministérios que foram surgindo a partir de 1930, com os intervalos do governo Dutra até a sua morte, em 1954, Getúlio sempre enfatizou essa vinculação ao trabalhador oficial, que é a grande figura do regime. Isso excluía massas rurais, excluía os autônomos, excluía as donas de casa. Então, as figuras que existiram na minha infância, eu sou mais velho, INPS, INSS, essas figuras que já faziam muito eram figuras para o trabalhador oficial. Quando a Constituição de 5 de outubro de 88 estabeleceu a saúde como um direito universal, o SUS deixou de fazer essa distinção e as pessoas doentes não tinham mais apenas destino às santas casas, que eram os que recebiam os indigentes desde o período colonial que temos as santas casas no Brasil. Então, o SUS, inclusive criticado pelo ministro Mandetta quando era médico e ligado ao Exército e não era do governo, o ministro Mandetta teve que reconhecer que, sem o SUS, nós estaríamos numa situação muito difícil. Mas essa epidemia também é atípica, porque essa epidemia veio por pessoas de classe média e classe alta que viajavam ao exterior, trouxeram para os hospitais de elite as primeiras notificações da doença e lentamente ela contaminou todo o corpo social. Ao contrário da média das epidemias que começam em geral por baixo e atingem as elites lá depois na ponta. Essa foi uma epidemia diferente. Agora, mesmo assim, mesmo tendo iniciado em classe média e alta, essa epidemia como todas as outras possibilita que algumas pessoas possam ir para o seu sítio no interior, ficar refugiada no seu apartamento, pedindo comida pelo aplicativo, vendo internet, enquanto que a classe baixa que cresce é a contaminação, lembrando que os cemitérios populares de São Paulo dispararam o número de covas, mas são pessoas que são enterradas sem o teste. Ou seja, o número oficial de mortes pode ser, talvez, imensamente maior, dez vezes maior do que o número comunicado de mortes. Porque a maioria está indo para a terra em enterro anônimo, silencioso, sem presença da família e sem uma notificação precisa da causa mortes. É uma pandemia que gera muita incerteza, né, Carnal? E aí, por isso, eu queria fazer uma análise sobre poder e retórica. Partindo do pressuposto de que política é a arte de conquistar e de se manter no trono, como bem colocou Maquiavel, o político conquisto desejado por meio da retórica, eu sei que você já ministrou cursos sobre retórica e persuasão, portanto, eu aproveito para saber sua visão sobre a retórica utilizada hoje por líderes, neste momento tão delicado, né? É um desafio equilibrar ética, emoção e razão em momentos como esse? Qual que é a importância da organização de argumentos e da escolha das palavras? O grande problema é quando os grandes teóricos da retórica, Quintiliano, Cícero, os grandes teóricos da retórica pensavam na arte da retórica, pensavam para um público muito homogêneo, ou seja, quais seriam, por exemplo, os passos para que um discurso fosse eficaz? Quando Maquiavel pensa, então, na persuasão, tanto pelo medo quanto pelo amor, tanto pelas armas quanto pelo exemplo e assim por diante, Maquiavel também está pensando em um público muito pequeno de cidades-estado italianas, onde os condottieri, onde os líderes militares podiam exercer o seu poder. Então, o que existe hoje é uma dissociação de públicos, porque se o político A faz um discurso dizendo não se preocupem, não é nada, isso é um plano da China, nós vamos continuar vivendo normalmente, ele tem um público enorme que aceita isso. E se o político B diz vamos fechar tudo, isso é terrível, nós podemos estar enfrentando a pior crise da história, ele também tem um público para isso. num país de 210 milhões de habitantes, dividido entre cidades de portes variados, formação variada e assim por diante, hoje tem um desafio que Maquiavel não enfrentou, é o desafio da heterogeneidade desse público. Então, há público para alarmistas, há público para negacionistas, há público para pessoas que seguem a Organização Mundial de Saúde e há público para quem acaba de me mandar um áudio dizendo a histeria máxima, não usem as máscaras que vieram da China porque elas estão contaminadas, essa é uma ordem dos Illuminati, aquele grupo que junto com jesuítas, maçons, gays e judeus vão dominar o mundo por algum motivo. Esse tipo de histeria tem público também. Então, hoje a grande questão da retórica não é mais a eficácia da retórica, mas o conhecimento de um público muito heterogêneo, muito difícil de ser dominado, e o mesmo post que você fizer, Guilherme, descrevendo a, vai receber uma resposta de ódio e outro que vai dizer mitou, lacrou, é isso aí, você me representa e outro vai dizer uma série de insultos típicos de internet e é a mesma informação. Eu acho que hoje o desafio da retórica é pior do que no Renascimento de Maquiavel porque nós temos um público muito diverso e a internet ao dar voz a todos que tem acesso a ela, ela produz uma falsa igualdade e que eu por poder publicar suponho que eu tenho conhecimento. Eu insisti sempre em todas as entrevistas que eu dei. Quando vocês tiverem dúvidas de português, consulte um professor de português. Dúvidas para construir uma casa, um engenheiro, em caso de epidemia escutem médicos. Existem divergências? Existem, mas é melhor consultá-las no interior do discurso médico que nesse caso é o discurso competente e eficaz do que consultá-lo no seu grupo de WhatsApp. O tiozão do churrasco de domingo pode não ter pesquisa em infectologia. Então ele é um bom companheiro de churrasco e de caipirinha, mas para saber o que fazer em época de coronavírus, escute ao menos bons médicos, há vários no Brasil e pesquisas referendadas numa experiência internacional. É interessante você falar em experiência internacional porque a gente está vendo exemplos de liderança em países, por exemplo, os que têm as melhores respostas no enfrentamento ao coronavírus têm algo em comum que é a liderança feminina. Alemanha, Taiwan, Nova Zelândia, Noruega, Islândia, Dinamarca, Finlândia, enfim. Na Alemanha, por exemplo, a Merkel agiu rápido e falou da seriedade da doença. E a primeira-ministra da Noruega apostou numa coletiva de imprensa voltada para crianças, explicando que era normal sentir medo. Como que você avalia essas atitudes que misturam assertividade, transparência e, por que não, carinho a algo que poderia ser só protocolar? Bem, eu não vou apostar que toda a eficiência e eficácia esteja na questão de gênero, porque nós temos exemplos claros na história em todos os países de lideranças feministas desastrosas e boas lideranças masculinas também. Mas nas nossas culturas, dominantemente, quem cuida é a mulher. As mulheres são maioria no sistema de saúde. Isso é da casa de 70%. As mulheres são maioria no sistema de educação. As mulheres são maioria na administração efetiva do lar. Mesmo quando o casal divide as tarefas, as mulheres têm uma assertividade nesse campo, na nossa cultura, muito grande. as mulheres têm um lastro cultural de cuidado e de valorização da vida que, tradicionalmente, é muito forte. Mas eu tenho um pouco de medo dos exemplos. Quando você vê que a Dinamarca está saindo do grosso dessa curva de contaminação e começou a dar passos para a abertura novamente, temos que lembrar que a população inteira daquela linda península cercada de algumas ilhas não é a metade da população da cidade de São Paulo e é uma população com IDH muito alto. Então, quando as pessoas me perguntam qual o segredo da educação da Finlândia, eu digo que é a Finlândia e não exatamente um modelo em que eu possa dizer agora nós teremos uma gestão de escola similar a de Helsinki. Não dá. Aqui virará Helsinki. Aqui vai virar um inferno. Eu tenho que pegar bons modelos e saber como adaptar a um país de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados com mais de 210 milhões de pessoas com uma população dominantemente urbana, com IDH médio-baixo e com problemas de disparidade econômica que a Dinamarca e a Alemanha não possuem. O melhor exemplo da Alemanha é que a Alemanha tem mais de 80 milhões de habitantes e é uma sociedade de massa. E lá, de fato, a Angela Merkel se tornou uma referência não apenas nisso, mas em todos os campos em que ela usa o protocolo da verdade. quando alguns negaram que, por exemplo, houve uma tentativa de dizer que o nazismo tinha sido isso, isso, aquilo, ela vai e diz não, o nazismo é alemão, ele nasceu aqui, ele foi um horror alemão e nós temos que responder por isso. É essa assertividade confiável que faz da Angela chamada, às vezes, pelos alemães por apelidos carinhosos, de mãe, mamãe, etc., porque ela tem um sentido de cuidado, uma conservadora, há mais tempo. E, de fato, em lugares menores é um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil administrar um país como a Islândia, mesmo assim, quebrou financeiramente há pouco tempo, mas é mais fácil administrar a Islândia do que administrar o Brasil. Ocorre o mesmo com as cidades brasileiras. Para você ser um bom prefeito em uma cidade de 100 mil habitantes, começa com você cumprindo o seu horário e pintando de branco meio fio. Para você ser um bom prefeito em uma metrópole problemática como São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, se você pintar todos os meios, fios, se você fizer tudo, ainda assim, os problemas são tão grandes nessas cidades que nem na hipótese de excelentes prefeitos se os resolvem em quatro ou oito anos. Então, tem que ser justos. O Brasil precisa de uma solução que é para o Brasil. Um país mais forte, mais rico, que são os Estados Unidos, está tendo problemas maiores, ainda que a metade das mortes esteja concentrada em Nova Iorque, que é uma cidade atípica nos Estados Unidos, não representa a média americana, mas não é a mesma solução da Dinamarca, não será a nossa. O que nós sabemos? Apostar no SUS, valorizar o isolamento onde ele for possível, especialmente nas áreas de foco, como São Paulo, talvez repensar naquela área onde não há nenhum caso da doença conhecido, porque ali talvez o isolamento total não seja a melhor solução, mas esse é um debate e não sou eu que vou dizer isso porque eu não sou médico e, acima de tudo, pensar em soluções extraordinárias para um período extraordinário. Então, não se trata mais de fazer um créditozinho para quem está desempregado, trata-se de um novo plano Marshall coletivo, amplo, que vai envolver FMI, vai envolver Banco Mundial, vai envolver BNDES e todas as nossas reservas para a gente poder salvar a maioria da população da doença e do desastre econômico. Não adianta salvar as pessoas da infecção para jogá-las no desastre econômico, como salvá-las da doença para jogá-las na fome, que também mata. Você acha que essa discussão é sobre, uma discussão mais forte, na verdade, sobre capitalismo consciente, de cooperação, eu até resgatei aqui uma frase que eu gosto muito de um físico austríaco chamado Fritz of Capra, que ele fala que o sucesso da comunidade toda depende do sucesso de cada um de seus membros, enquanto que o sucesso de cada membro depende do sucesso da comunidade como um todo. Você acha que essa cooperação é duradoura? Eu gostaria, eu vou usar o futuro do pretérito, porque é o que eu gostaria. O meu desejo é que a grande lição dessa crise é a consciência de que estamos inseridos em uma realidade maior e que não adianta eu me fechar no meu condomínio, não adianta eu me fechar na minha ilha de conforto, porque um dia, se eu ignorar o todo, os bárbaros tomam Roma. Então, eu gostaria que isso fosse a grande lição. Eu sou muito otimista, quase cronicamente otimista. Eu sou professor, eu lido com jovens, então, eu acho um defeito de caráter um professor ser pessimista e trabalhar com educação. Eu acho que quem tem filhos ou quem educa tem que ser cronicamente otimista, pelo menos para dar o direito à próxima geração de fazer melhor. Mas eu também sou um realista e no sentido de que dentro da minha real política eu tenho que ver que as crises também exaltam os canalhas, aqueles que querem tirar proveito ou fazer da tragédia um capital político. Eu acho que é a pior coisa. É o tipo do vampiro canalha que quer fazer da tragédia um capital político e está pensando na sua carreira e não está pensando nas vidas. então me dá muita alegria apesar de todas as críticas que se possa fazer quando, por exemplo, autoridades portuguesas de primeira linha vão à noite aos hospitais infantis ler para as crianças com todos os cuidados. Eu acho que são exemplos e podem ser até exemplos de propaganda com certa tinta populista mas isso anima a população cuidar das crianças cuidar dos mais idosos os animais sabem que quando são atacados a manada de elefantes coloca os animais e os elefantes velhos no centro e coloca os mais fortes na parte externa eles sabem que eu tenho que cuidar dos mais fracos porque a sociedade que elimina os mais fracos tem o destino do fascismo o fascismo procura eliminar o que ele considera mais fraco portadores de doenças mentais depois judeus e assim por diante então para eu ter uma sociedade democrática e aberta eu tenho que fazê-la cuidadosa com os mais pobres cuidadosa com os doentes com os idosos com as crianças e acima de tudo uma sociedade não baseada na comunicação agressiva o que me assusta nessa crise é a tônica da comunicação agressiva de todo mundo se insultando achando que o perigo é o vizinho que bate ou não bate panela e não o vírus eu acho isso muito perigoso então é preciso enfatizar essa questão primeiro preservar a vida em primeiro lugar segundo preservar empregos e economia e por fim preservar a nossa capacidade de comunicação sem a qual não existe Brasil o historiador Eric Hobsbawm conhecido por estudar as mudanças que as revoluções causaram no mundo atribuiu à primeira guerra mundial o marco inicial do século XX e como você mesmo lembrou em recente entrevista citando o livro Armas, Germes e Aço historicamente pandemias guerras e revoluções tem sido os catalisadores de grandes transformações minha pergunta é por que precisamos de choques violentos para acelerar processos? Hobsbawm é um historiador tornado inglês mesmo nascido na Inglaterra e de formação orientada para o marxismo então para ele as transformações violentas elas são alvo de um enfoque muito grande grande pesquisador notável na capacidade de fazer grandes recortes ele faz uma cronologia dentro da sua orientação política que é o chamado longo século XIX que começa com o Congresso de Viena em 815 e vai até a Grande Guerra em 1914 depois ele trabalha com o curto século XX que terminaria mais ou menos com a Pax Americana com a queda do Muro de Berlim em 89 com o governo Clinton e assim por diante esse seria o curto século XX mas o século XXI com certeza começa com dois fatos próximos o primeiro é o atentado às Torres Gêmeas que estabelece o fim dessa crença no fim da história que Fukuyama consagrou a expressão e o segundo é a própria pandemia atual que deu uma nova dimensão para o mundo e trouxe à tona todas as questões que vinham sendo gestadas nos últimos 20 anos então essas são questões muito importantes são questões fundamentais mas eu concordo Robsbaw mesmo que eu nunca tenha sido marxista eu concordo que os catalisadores são os tradicionais guerra revolução e epidemia mas associados a um catalisador que está ligado especialmente às guerras e às epidemias que é a mudança tecnológica então a mudança tecnológica é o catalisador associado como as guerras produzem avanços extraordinários no campo da tecnologia tudo que nós fazemos na guerra quer dizer sem a pesquisa medonha e violenta dos nazistas sobre combustíveis líquidos e foguetes de longo alcance V1 e V2 Ferdinand von Braun não teria ido para os Estados Unidos não teria participado do projeto Apolo um cientista nazista acolhido pelos Estados Unidos pelo seu capital intelectual e sem a ida à lua nós não teríamos a redução que levou a computadores darem saltos e todo o progresso que representou a pesquisa da NASA nesse momento então as guerras são aceleradoras por isso elas eram louvadas por vanguardas como os futuristas diziam que a guerra era a higiene do mundo a guerra é a esperança e quase todos eles morreram na guerra cumprindo que a guerra era a higiene do mundo a guerra é um terror mas são os momentos que você tem que dar respostas novas eu queria essa resposta sem a guerra ou seja que a pesquisa que o avanço especialmente na medicina que dá disparadas enormes em período de guerra exatamente que a gente pudesse dar respostas pela vida e não precisar ver a morte para poder fazer essa disparada mas historicamente tem mais razão um não historiador que é o Diamond que é um geógrafo biólogo que trabalhou sobre o colapso de civilizações em armas, gêmeos e aço fazendo livros que tem partes controversas o livro é muito debatido especialmente armas, gêmeos e aço mas que tem essa pegada que os historiadores começaram a esquecer que são as grandes recortes que a gente criticava em historiadores como Toynbee ou mesmo em Brodel e que hoje são necessários para ter uma visão um pouco mais de conjunto Para finalizar, Carnal eu sei que você é um apaixonado por Hamlet personagem central da obra-prima de Shakespeare você já falou que existem lições a serem aprendidas com esse personagem disse inclusive que passou a ler Hamlet com outros olhos depois que perdeu seu pai como que você acha que essa pandemia que muda tantas coisas afetará novamente a sua leitura desse clássico do século XVI? Eu acho que tem uma advertência do príncipe Hamlet que eu sempre tento me afastar porque o príncipe Hamlet não é exatamente um herói inclusive é um assassino com Tomás e com certa frieza mas quando ele acha que o mundo está fora do eixo que existe qualquer coisa de podre no reino da Dinamarca ele tem aquele mal-estar que o Blum disse que é o mal-estar de toda pessoa consciente e inteligente porque a inteligência gera um mal-estar Sartre chamaria de uma náusea que é a partir do romance de 1938 de Sartre uma consciência de que as coisas não podem ser cobertas por um discurso romântico ou religioso em bloco então essa náusea que o Hamlet tem é que a Dinamarca está errada e ele vai ter que corrigi-la e essa correção vai lhe custar a vida a felicidade a paz ele não pode ter a insensibilidade que as pessoas ignorantes têm ele não pode ter a insensibilidade que as pessoas românticas têm ele tem um senso de realismo que é muito grande e ele adota a pior coisa que pode ser adotada por qualquer pessoa que é o papel messiânico de redimir um mal e quem acha que tem uma missão e se torna um messias é a pessoa que necessariamente vai sucumbir junto com a missão então esse talvez seja talvez seja a tragédia do príncipe ele não pode ser indiferente a morte do pai que ele cobra como fantasma uma ação e ele não pode deixar as coisas fluírem ele não pode dizer que que será será como Doris Day cantava num filme que quem é mais jovem nunca ouviu falar então ele não pode ter essa essa capacidade de ignorar o que está passando então eu acho que o Hamlet é a relação da consciência do indivíduo com o mundo ao redor o mundo ao redor sempre problemático com dificuldade de comunicação e talvez se o Hamlet continuasse envelhecendo e não tivesse morrido jovem não tivesse sido envenenado na espada de Laertes ele terminaria mais próximo do Macbeth que diz que todas as coisas são escritas por um louco sem sentido o mundo é sem sentido ele chegaria a um certo niilismo mas é o ceticismo do Hamlet e sua insanidade aparente é uma capacidade de nos fazer restaurar a razão em meio a tudo isso agora eu gostaria de acreditar mais nas pessoas do que o Hamlet acreditava e talvez encontrar mais amigos como Horácio e atá-los ao coração com cintas de aço como ele profetiza através da boca idiota de Polônio nos conselhos ao filho logo no início então eu gostaria de ser um Hamlet que teria feito psicanálise esse é o meu projeto de vida um Hamlet psicanalizado como eu faço há mais de 30 anos de psicanálise e sou mais velho que o Hamlet eu gostaria disso de ser um Hamlet que saiba dominar seus próprios demônios para não me tornar um messias patético sem a graça do Quixote com essa crise algumas fraturas sociais que já eram presentes ficaram mais expostas ainda a gente deve aprender bastante com essa pandemia você disse que é um otimista então eu acho que a gente tem aí num próximo ano talvez porque esse já está completamente tomado por essa crise eu acho que num próximo ano talvez a gente pode então ter aí um novo olhar sobre o mundo e sobre as pessoas o meu otimismo é dizer o seguinte para eu tratar alguém de alcoolismo ou dependência de uma droga ou qualquer vício o primeiro passo é a consciência enquanto o sujeito não disser eu sou um alcoólico ele não faz nada para abandonar aquele que o está destruindo então essa crise trouxe à tona a brutal a enorme desigualdade desse país que já estava sempre aí está aí há muito tempo mas a pandemia trouxe isso que nós não podemos nem propor soluções coletivas fiquem em casa que casa não saiam para comer que comida né então a epidemia trouxe isso à tona logo pode ser o primeiro passo para a gente curar tudo isso ou seja pode ser a primeira etapa a esse respeito então eu sou otimista a esse ponto mas eu vou dizer uma coisa otimista com certo peso vai melhorar mas antes de melhorar vai piorar ainda mais nós vamos ter uma luz no fim do túnel mas para chegar lá nós teríamos ainda mais choques políticos mais mortos e mais gente batendo a cabeça porque ainda continua a gente pensando na sua carreira no seu emprego no seu mandato e no seu prestígio nas redes sociais e pouca gente pensando no coletivo então para que isso seja superado vai melhorar mas vai piorar um pouco mais mas pelo menos essa crise não é um inferno é um purgatório ou seja o tempo está determinado de sofrimento não é para sempre nada é para sempre e essa crise não será para sempre Bernal mais uma vez obrigado pela sua entrevista foi um prazer conversar com você eu é que agradeço Guilherme muito obrigado e que todos possamos sobreviver bem e nos encontrarmos para nos abraçarmos todos depois desse momento terrível que vai testar a nossa capacidade a nossa resiliência muito obrigado e aí a nossa resiliência Tchau, tchau.